Olá pessoal, hoje vindo fazer um sabonete em líquido caseiro de erva doce. A essência para o meu sabonete vai ser esse sabonete industrial de erva doce. Essa aqui vai ser a base para ter o perfume do erva doce, que essa aqui será a minha essência. Mas se caso vocês não tiver o sabonete em líquido industrial, vocês podem estar usando, comprar erva doce, fazer um chá da erva doce com 500ml, você ferver e estar utilizando e colocar uma essência de erva doce para que fique bem cheiroso. Então nós vamos estar fazendo esse sabonete em líquido, vai ser inédito e vai ser um rendimento muito bom, uma economia muito boa. Então eu vou mostrar para vocês o que eu vou estar utilizando. Aqui eu tenho a minha soda, vou estar usando 3 colheres de sopa, de soda em escama, essa é a 99. Tem 100ml de água para estar dissolvendo. Aqui eu tenho 100ml de álcool, pode ser o álcool 70, acima de 70 e esse aqui meu é o etanol. Aqui eu tenho 250ml de óleo, pode ser o óleo de girassol, de milho ou o que você tiver em casa pessoal. Aqui eu tenho 50ml de uma glicerina que eu fiz com 100ml de água e 50 gramas de açúcar. Mas se você tiver a glicerina glicerina bidestilada pode estar usando essa quantidade no seu sabonete em líquido e vou estar utilizando um detergente industrial na nossa receita também. E vou levar para ferver um litro de água para estar dissolvendo a nossa massinha que nós vamos fazer para a nossa receita. E já venho pedir a vocês aí que deixe o seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para que as notificações cheguem aí para vocês e deixe o seu comentário. Bora fazer esse sabonete em líquido de erva doce inédito aí para o canal. Bora lá! aí pessoal, já coloquei aqui no baldinho as 3 colheres de sopa de soda e vou colocar a água para dissolver. Enquanto ela vai ficar aqui, eu vou estar fazendo a outra misturinha lá. Aí pessoal, aqui tá o álcool, vou estar misturando o meu óleo aqui, vou estar colocando os 50 ml da minha glicerina caseira e misturando, bem misturadinho. Vou misturar aqui e depois colocar um baldinho, né? A soda já tá dissolvida. Então nós vamos ter um rendimento muito bom de sabonete em líquido, feito com óleo e soda. Pouquíssimos ingredientes que dá para vocês fazerem. Vou misturar aqui bem, daqui a pouco eu volto. Não deu para mim gravar aqui, né? Colocando, porque tem que ir colocando e mexendo. Mas aí eu coloquei a misturinha do óleo com álcool e a glicerina aqui na nossa soda. Agora mexer até dar o ponto aqui e volto com vocês. Aí pessoal, ele já ficou nessa transparência. Vou mexer aqui até ele formar uma massinha. Depois eu volto mostrando aí para vocês, tá? que maravilha que vai ser, né? Um rendimento bom de um sabonete em líquido de erva doce. Isso ajuda muito na economia, estamos vivendo um tempo de crise, tudo tá muito caro mesmo. Eu vou mexer aqui e depois eu volto. Aí pessoal, ficou essa massinha aqui, ó. Eu tô mexendo, minha água já tá quase fervendo. Aqui eu tenho 6 litros de água, né? Que eu vou tá colocando os outros ingredientes aqui. Aí quando eu dissolver esse aqui eu vou tá colocando ali, ok? Então pessoal, esse aqui é o ponto, né? Vou fazer essa massinha aqui e a gente tem que colocar a água fervendo. Tá colocando a água fervendo e mexendo. Tem que ter muito cuidado com a água fervendo, com a soda. Tem que ter bastante cuidado. Aí eu vou mexer aqui e depois eu volto aí mostrando para vocês. Aí pessoal, eu coloquei um litro, né? Eu coloquei um litro, né? De água fervendo aqui. Temos 6 ali na bacia, né? 7. E reservei aqui mais um litro, né? 8. Então nós vamos ter aqui 8 litros, né? De água. Um fervido e 7 em temperatura ambiente. Então aqui agora é mexendo. Então aqui agora é mexer bem mesmo. E eu vou tá colocando aqui a água agora em temperatura ambiente e mexendo. Tem que mexer bastante mesmo. Bastante. aí eu vou colocar o restante aqui. Aí eu vou colocar o restante aqui da água e depois volto aí com vocês. Aí pessoal, vou deixar ele aqui e vou colocar os outros ingredientes ali. aí eu vou colocar os 500 ml do nosso detergente industrial que vai ajudar na espuma. Também é desengordurante. Vai ajudar na limpeza. E aqui, pessoal, eu também tenho um corante xadrez, né? Verde. Você pode tá usando também o corante comestível, né? Eu tenho esse aqui. E vou tá colocando aqui, ó, um litro do nosso sabonete em líquido industrial de erva doce. Aí eu vou colocar aqui e depois eu volto aí mostrando misturadinho aí pra vocês. aí já coloquei o nosso corante aqui também, mas cinco gotinhas. E falar pra vocês, gente, tá muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Porque o erva doce tem um perfume muito bom. Ele, o de lavanda, são muito cheirosos mesmo. Aí eu vou tá colocando a nossa misturinha aqui, ó. Aí agora não vai dar pra mim tá gravando aí pra vocês, pessoal. Porque fica um pouco contramão aqui. Mas eu volto aí mostrando. Vou tá, né, até despejando um pouco aqui pra vocês verem. Ó. Até tá dando pra mim fazer. É isso aí. Deu pra vocês verem eu colocando. Agora eu vou mexer. Bem misturadinho aqui. Aí depois que eu misturar bem aqui eu volto aí com vocês. Aí, pessoal, aqui, ó, nove litros e meio, né, que temos de, né, contando com um litro que foi do... Do sabonete em líquido industrial, né, nós tínhamos oito, com um litro do sabonete, né, nove. Com 500 ml de detergente, nove e meio. E eu vou tá agora aqui adicionando aos poucos duas colheres de sopa de bicarbonato, que o bicarbonato também ajuda, né, na limpeza, ajuda também a baixar o pH da soda. Tá bom, pessoal? Então, duas colheres de sopa que eu vou tá adicionando aqui aos poucos e volto com vocês. Aí, pessoal, eu adicionei mais uma colher de sopa de bicarbonato, então foram três de bicarbonato. E falar com vocês, se não tiver o sabonete em líquido industrial e nem detergente, dá pra vocês fazer com erva, tá? É como eu falei, em 500 ml, uma quantidade boa de erva doce, você ferve, coa, né, e dissolve naquela massinha o líquido, né, que dá, do chá que você vai fazer da erva doce, entendeu? E pode tá colocando uma essência de erva doce, como esse aqui também que eu fiz, né, pra fixar mais o cheiro, se a pessoa quiser, que é opcional, porque o meu vai ficar assim, eu posso também, porque tá bem cheiroso, eu posso também colocar uma essência, né, de erva doce, tá bom, pessoal? E é bom que vocês vejam no vídeo tudo direitinho, pra não dar errado. Olha só, tá bastante emperolado, ó, olha como é que tá lindo. E eu vou deixar ele descansar com essas três colheres de bicarbonato, ele vai pegar uma consistência boa, tá? Se não tiver a glicerina bidestilada, usa, né, faz aí a glicerina caseira, que também vai ser uma economia, porque a glicerina bidestilada também não tá nada baratinha não, tá caro, então é melhor, opção é fazer a caseira mesmo, tá bom? Então, 50 gramas de açúcar e 100 ml deixar ferver, reservar, né, e ter ali os 50 ml de glicerina caseira. Agora eu vou deixar descansar, depois eu volto. Aí, pessoal, vindo finalizar, né, fiz essa receita aqui do sabonete em líquido, né, E ontem, então hoje faz 24 horas, aí eu vou tá finalizando aqui, mostrando pra vocês, e vou tá depois colocando, né, na garrafa, engarrafando. Olha como o sabonete em líquido ficou maravilhoso, emperolado. E falar pra vocês que eu tinha colocado 3 colheres de sopa no começo, que vocês vão ver aí no vídeo, e no finalzinho, né, eu coloquei mais 3 pra chegar a esse maravilhoso sabonete em líquido, e tá muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, vale a pena, pessoal, fazer. Então, foram 6 colheres, né, de sopa de picarbonato, não muito cheiroso. Então, as 3 que eu coloquei foi no finalzinho, pra chegar a essa consistência aqui, e coloquei aos poucos pra ver a consistência que eu queria. Não peguei as 3 e fui colocando, não. Coloquei 1, fui mexendo, e assim fui fazendo. Então, chegou a essa coisa linda que tá aqui, ó, muito lindo mesmo. Aí eu vou tá engarrafando, né, depois a gente volta aí. Aí, pessoal, já engarrafei, me rendeu 10 litros e meio, e mais esse pouquinho aqui. Então, foi um rendimento muito bom. E falar pra vocês, né, que esse sabonete em líquido, eu fiz pro meu uso. Se for pra vender, né, usa um óleo de boa qualidade, né, tipo de milho, canola, de girassol, né, se for pra vendas. Então, eu fiz esse, né, pro meu uso, o uso da minha mãe, né, e trazendo essa receita inédita aí pra vocês, de um rendimento muito bom, né, desse sabonete em líquido. Já usei lavando minha mão, né, a mão fica bem macia, não causou nenhum problema. Mas, se puder deixar por uma semana, né, ou duas, é bom, né, você deixar ele ter esse descanso aí. Por uma ou duas semanas. Vou fazer o teste aqui, na bacia, que eu fiz ele, colocando um pouco d'água aqui, ó. Vocês veem que tá espumando bastante. Então, vale super a pena ter essa economia, né, de sabonete em líquido. Feito de óleo e sobra. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.